Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último garimpo do ano na Zara Vocês ficaram me pedindo para fazer mais vídeos agora com looks final de ano E aí eu resolvi fazer o último garimpo do ano em algumas lojas de departamentos Já falei do último garimpo da Renner, agora estou falando do último garimpo da Zara E aí vão vir as outras lojas por aí, beleza? Se você é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina Cara, você está no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Eu vou aproveitar o embalo para já pedir para vocês curtirem esse vídeo Me dá uma moral aí, é só clicar nesse joinha, beleza? Já curte logo para você não esquecer E aí vocês estão me pedindo para fazer um vídeo analisando os looks de vocês Enquanto esse vídeo só dessa maneira não sai No final desse vídeo eu vou analisar o look de um de vocês Eu vou lá na hashtag de boa na moda Vou pegar um look lá e vou analisar aqui no final, beleza? E esse primeiro look eu já fui numa pegada um pouco mais alinhada Tem uma galera que está pedindo Pô, faz looks mais alinhados e tal Então esse look aí eu já coloquei numa pegada um pouco mais alinhada Eu coloquei essa calça Essa calça ela parece de linho, mas ela não é de linho Ela tem várias outras coisas na composição dela A textura não é de linho, mas visualmente ela parece de linho E aí já deu essa pegada um pouco mais, sabe? Um pouco mais alinhada Porque linho é uma peça, né? Bem chique, uma peça bem fina Então, aliás, se você quiser montar um look estiloso Para ir ter numa pegada gringa, numa pegada Tem o dinheiro, vai para o linho Que você vai conseguir montar um look nessa pegada aí E aí eu coloquei essa camisa de botão Cara, essa camisa de botão Ela está um pouco apertada em mim Só que como eu já estava com ela no provador Ia dar muito trabalho, eu saí, procurava uma maior Então ela teria que ser um pouco maior Que ela, eu, assim Ela não ficou confortável E aí visualmente ela também não fica, sabe? É porque assim, ali eu estou montando e mostrando no look Mas para usar aí no dia a dia Tipo, ela não dava a mobilidade que a gente precisa, né? Para viver no dia Então ela teria que ser um pouco maior Mas uma coisa que essa camisa tem de, assim Uma qualidade nela É que ela tem, na composição dela, ela tem elastano Então, assim, ela tinha uma flexibilidade, sabe? Ela, como que eu vou dizer? Ela tinha uma elasticidade E aí, isso é bom, né? Tipo, o movimento Embora ele estivesse preso Porque a camisa estava um pouco pequena Mas assim, por conta do elastano Ela estava bem confortável Enfim, para quem gosta, né? Quem curte camisa de botão mais justa Uma boa opção para você É você procurar essas camisas Que tenha elastano na composição dela Nesse segundo look Eu coloquei essa calça Essa calça aí, ela de fato É uma calça de lim Gostei muito por conta desse cadastro Que ela tem na cintura E o corte dela é aquele corte slim fit E o bom desse corte, né? Eu já falei aqui no canal sobre isso Que é aquele corte que vai ajustando Do joelho para baixo Se você é meio perdido aí Nessa questão de modelos de calça Vai lá, dá uma olhada nesse vídeo aqui Embora o nome dele seja Como você escolher a sua calça jeans Os modelos que eu falo lá Se encaixam para Outros tipos de calça Sem ser jeans Então, vai lá, dá uma olhada E aí, eu coloquei essa camiseta Essa camiseta A frente dela O tecido era linho E a parte de trás era algodão Isso aí, né? É bom que dá uma barateada Embora seja a Zara E não barateou tanto Enfim Se você encontrar uma camiseta Regata, no caso, né? Essa daí é camiseta regata Que seja toda de linho Cara, vai fundo Terceiro look Saindo completamente dessa linha De roupa de linho e tal Bora para o street Que eu sei que tem uma galera Que curte os looks streets aqui Então, coloquei essa track pant E ela tinha essa lista lateral Tinha essa lista aí no cos E ela estava numa pegada bem legal aí E esse amarelo estava dando um contraste Enfim Amarelo, preso Essas cores dão um contraste legal E eu coloquei essa camiseta de malha Branca com essa estampa azul e amarelo O bom que o amarelo ali já conversa Com o amarelo da lista da calça Embora o azul também conversaria Se não tivesse o amarelo na estampa da camiseta O azul já era o suficiente ali Para conversar com o amarelo Eu já fiz um vídeo aqui no canal De como você misturar cores Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima Eu dei várias não Eu dei três técnicas lá Que não tem erro galera Você usando essa técnica lá Essas técnicas que eu falei lá Você vai conseguir misturar as cores No look inteiro Desde a camisa Da calça Do tênis Enfim Se você curte essa pegada Vai lá dar uma olhada Se você também não curte Vale a pena você abrir a mente aí Sai do preto, branco, vermelho Preto, branco Enfim Você investir aí De repente numa cor Jogar uma cor aí no seu look Que vai ficar bem legal E aí no dia eu tava com essa pochete Essa pochete não é da Zara Essa pochete é minha E cara Ficou muito irado né Coloquei essa camiseta por dentro Da calça E coloquei essa pochete aí Com um look bem street Cara Eu curto demais essa pegada aí Me diz aqui embaixo O que vocês gostam Qual look Qual estilo vocês curtem mais Esse estilo street Ou outro estilo Que eu tava mostrando aqui Um estilo mais refinado Um estilo mais alinhado Que são com as peças de lean Me diz aqui nos comentários Que eu quero saber Qual a opinião de vocês Eu confesso Que dessa vez Eu não vou conseguir escolher Um look preferido Porque eu gostei Desse último Nessa pegada street Com essa pochete de lado Aliás Dá pra usar Tanto com a camiseta Por dentro da calça Quanto por fora Vai do seu gosto aí Lembrando Que se você tiver Acima do peso Não coloca ela por dentro Da calça Porque né Não vai te valorizar Ainda mais que ela tenha Essa listra aí no cós Vai dar a impressão De que você tá Mais acima do peso ainda Beleza? E aí eu fiquei na dúvida Entre esse look E o segundo Que foi com a camiseta de linho Cara E a calça de linho Curto muito esses dois Não consigo escolher Entre um deles Me diz aqui nos comentários Qual deles você mais curtiu Agora Bora analisar Um dos looks de vocês aqui Vou entrar lá na hashtag Que é De boa Hashtag De boa Na moda Se você quiser Que eu analise O seu look Aqui em um dos vídeos Quando você postar Uma foto lá no Instagram Coloca essa hashtag aí De boa Na moda Vamos lá Vamos lá Quem eu vou escolher aqui Vamos ver Gostei desse aqui Qual o nome? Michel Ó O look Que eu vou analisar aqui É o look do Michel Dá uma olhada Ele colocou Essa calça Não dá pra entender Aqui Se ela é uma calça No corte de alfaiataria Eu acredito Que seja Sarja Talvez E aí Ele colocou Por dentro A camiseta Que ele tá Que é uma camiseta listrada Listra Tá em alta As listras horizontais Também Estão em alta E aí Ele colocou Essa camiseta aí Com lixas horizontais Colocou por dentro Da calça E colocou Um cinto de corda Na verdade É um cinto É um cadácio Cara Ficou muito irado E aí no pé ali Ele colocou Um All Star Chuck Taylor E aí gente É o seguinte Ele já tem A perna comprida Mas Pra quem não tem A perna comprida Vamos supor Tu é baixinho E aí você Tá na dúvida Ali Se usa Esse look Por dentro Com a camisa Por dentro da calça Ou não Porque Camisa por dentro Da calça Dá uma achatada Mas olha uma dica aí Pra dar uma alongada Que foi o que ele usou aqui Embora ele não precise Porque ele já tem a perna comprida Ele colocou Uma calça preta E aí ele colocou Um All Star Chuck Taylor Que é esse Ele botou um preto Também Que ajudou ali E aí ele acabou usando Por conta de ser preto A calça Ou All Star preto Isso deu uma alongada Ali E aí se ele fosse baixo Não ia cortar Tanto ele no meio Não ia dar a sensação De que ele estava baixo Por ter colocado A camiseta Por dentro da calça E pra completar o look Ele colocou Esse óculos Mais arredondado Esses óculos Mais arredondados Estão em alta Então pode investir Se ele fica legal No teu rosto Vai fundo E aí ele colocou Esse relógio da Cássio Galera Esses relógios da Cássio Eles tem uma pegada Bem vintage Mas eles estão em alta Então se você curte Essa pegada Vai fundo Nesses relógios da Cássio E é isso aí Me amarrei demais No look do Michel Cara Se você quiser Que eu já falei Se você quiser Que eu analise O seu look aqui Pode colocar lá Na hashtag De boa na moda Que eu vou No final dos vídeos Vou pegar lá Na hashtag Beleza? É isso aí Lembrando Tem vídeo todos os dias Aqui no canal Dessa semana Pode voltar aqui Amanhã Que eu vou estar aqui De novo Esperando vocês Beleza? É isso aí A gente se vê No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau Tchau